Ai gente, produtos fresquinhos, olha só a macias desse pão. É frios mania pra você há 16 anos em Guarulhos, é credibilidade e confiabilidade pra que você possa fazer a sua festa ou o seu evento e encomendar todos os produtos. Iguarias, doces, compotas, geleias, patês, queijos deliciosos, frios diversos, gente, massas. Pães inclusive eles fazem três vezes por dia. Você pode vir de manhã, de tarde, à noite, olha que legal. Sem falar que você encontra toda a parte de salgados. Os frios inclusive são cortados na hora. Danilo, se puder mostrar ali, são cortados na hora. Fininho ou mais grossinho, de acordo com o seu gosto, isso é demais. Sem falar que aqui você tem a facilidade do cartão de crédito, dependendo aí do valor das suas compras. Estacionamento no local conveniado. Olha a comodidade que você tem aqui no Frius Mania. Que delícia, tudo de bom, gente. Eu fico doidinha aqui. Rua Cônego Valadão, 1204, antigo 675, em frente ao nosso escritório aqui do Shop Tour. Vem pra cá na Vila Augusta. Frius Mania pra você. Vou aproveitar.